Olha, um carro é praticamente metralhado, foram mais de 20 tiros e um ocupante jovem sobreviveu. Um outro motorista que passava, aí que eu falo aquele problema de bala pra todo lado. O cara estaria passando por ali e acabou também levando um tiro no joelho. É isso, Vanessa Fontanella, boa tarde pra você, seja bem-vinda nesta segunda. Oi, Jason, ótima tarde pra você e a todos que nos acompanham, é isso mesmo. Olha, ainda não se sabe o que motivou esse crime, a polícia investiga o caso. Foi na sexta-feira esse atentado em Araucária, na Avenida Independência, ali na rodovia do Xisto, em frente a um feirão de calçados. Esse rapaz, então, parou no semáforo e um outro veículo parou ao lado e disparou vários tiros. O rapaz foi atingido, né, e também um outro veículo que estava ao lado também teve uma vítima, Jason. Esse homem de 40 anos, como você disse, foi atingido no joelho, ele foi encaminhado para o hospital. Esse outro rapaz, que a princípio seria o alvo dos bandidos, também foi atingido, ficou gravemente ferido e chegou a ser socorrido também e encaminhado para o hospital. O que a polícia investiga agora, né, o que teria motivado esse crime. Como você disse também, Jason, a gente tem, inclusive, aí situações bastante recorrentes de disparos de armas de fogo em locais públicos, vários disparos, inclusive, em locais públicos, bares, restaurantes. Isso tem sido bastante frequente, a gente traz, inclusive, uma reportagem sobre isso daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral. É, aquilo que a gente faz, que a gente tem falado, perdão, desculpa, né, e a gente até começou aquele mapa, mapa poluiu, né, doutora, lembra? Bala para todo lado, bala para todo lado, gente. E aí, aquilo que eu sempre falo aqui, doutora Márcia também, né, de que a gente vai parar onde com isso? Outro dia, restaurante, plena hora do almoço, vocês viram aqui a notícia do que aconteceu. São José dos Pinhais. Shopping Nodrina, viu o que que aconteceu. E eles não estão nem aí, estão metendo bala para todo lado mesmo. Então, daqui a pouco, a Vanessa vai trazer uma reportagem também sobre isso. Agora, tem ainda uma sonora para chamar aí, né, Vanessa? Isso mesmo, a gente vai conferir agora, então, uma sonorinha para a gente entender melhor o que aconteceu na noite de sexta-feira com relação a esse caso que eu acabei aí de passar, né, de 20 tiros aproximadamente no meio da rua, ali no semáforo, que atingiu duas pessoas, uma delas que a princípio não tinha nada a ver com essa situação. Vamos conferir. Um veículo palio branco teria efetuado disparos em direção ao veículo HB20 e vindo atingir também um outro veículo que estava parado ao lado. Os policiais iniciaram o acompanhamento, mas vieram a perder o indivíduo que fez os disparos, que se invadiu do local. De pronto, a gente verificou a condição da pessoa que estava dentro do veículo e verificou que ela estava com diversos disparos de arma de fogo. O ocupante do outro veículo também tinha um disparo de arma de fogo sem gravidade no local. O SEAT deslocou até aqui, prestou atendimento, o SAMU também deslocou até o local e encaminharam eles aí para o hospital. É muitos casos de armas de fogo, né? Vários disparos e uma situação que deixa a gente bastante preocupado, né, Jasson? Porque além de ferir aí os alvos, né? Nessas situações, muitas pessoas inocentes também acabam sendo feridas em situações como essa, né? Como é o caso aí desse outro homem que levou um tiro no joelho e que foi encaminhado para o hospital, Jasson. Ok, Vanessa. Obrigado pelas suas informações.